Olá pescador, tudo bem? Hoje o Descomplicando vai fazer o teste do drag do molinete Star 3 da Marine, já que o fabricante não menciona qual é o drag desse molinete. Então vamos aos testes. Está tudo armado aqui, é só dar início, ok? Vamos lá. Vamos iniciar. Iniciei. Já começou a ceder, já está cedendo. Está cedendo, ó. Fica ali nos três quilos, né? Cedeu mesmo. Então parou ali nos três quilos. Então eu posso dizer que o drag do molinete Star 3, desse molinete aqui, Star 3, é três quilos. Gostou? Então acessa aí www.tempestica.com.br. Valeu? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.